Você sabe criar imagens e backups de dentro do seu servidor, da sua instância EC2, sem precisar acessar a AWS Console? Nesse vídeo eu vou mostrar como que você faz isso. Aí você pode perguntar, Douglas, é isso que você faz no seu dia a dia? Você cria backups dentro do servidor? Não, não é isso que eu costumo fazer não. Eu prefiro fazer muito mais pelo Lambda. Porém, galera, vocês têm que ter conhecimento que essa possibilidade pode atender alguns pequenos casos. Às vezes você pode optar por ter uma equipe de TI que ela só tem acesso ao servidor e ela não necessariamente tem acesso ao AWS Console. Então o que você pode fazer? Você pode dar um script para eles, deixar um script no Beam, deixar um script no seu Windows, alguma coisa assim, onde a pessoa clica nele e o backup executa. Dessa forma você não precisa dar acesso para todo mundo. Então é interessante você ter conhecimento. Ah, mas será que não seria melhor eu ter uma aplicação? Claro, se você dedicar tempo a ter um desenvolvedor que tenha conhecimento Ruby ou Python que também saiba criar um banco de dados, que tenha uma infraestrutura, enfim, é possível, eu prefiro muito mais SDK. Inclusive eu geralmente utilizo SDKs para fazer isso, com Lambda ou até mesmo a parte gráfica via web para alguém criar um backup. Mas galera, a gente tem que ter em mente que muitas vezes também não dá para você matar uma formiga com uma bala de canhão. Então o ideal é você utilizar de acordo com a sua necessidade, isso é que eu acho a forma inteligente de trabalhar com TI. Então vamos aprender isso daí e você vai ver que é muito fácil. De qualquer forma, eu coloquei dentro do meu Git, dentro do Douglas Mugnos IT, create AMI from EC2. E aqui você consegue informação de qual que é o script e qual que é a política que você precisa. A política, eu vou mostrar depois, mas é por ali que você cria. Enfim, deixa eu mostrar tudo através de Cloud9. Aqui no Cloud9 eu tenho essas informações, fica mais fácil. Aqui, olha, só um disclaimer que é interessante se você for usar esse script em produção, que você faça algumas pequenas ajustes, né pessoal? Não é só isso que você vai colocar. É importante você colocar informações, colocar, por exemplo, eco, informações de debug e assim por diante. É bom você colocar o máximo de informações. Aqui eu coloquei de forma mais cru e resumida para você entender qual é o processo. Então, o que eu quero fazer? Eu preciso executar uma imagem. E eu preciso executar uma imagem, no meu caso, é um servidor Linux que eu tenho aqui. Primeira coisa é, como eu vou executar de dentro do servidor, esse servidor precisa ter uma role que dá acesso a fazer essa ação. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é abrir aqui dentro de EC2, opa, IAM, né? Porque a gente já está dentro de EC2. Eu preciso criar essa role. Eu já tenho essa role criada. Então se eu vier aqui em roles, é só você clicar em create role, aí a política que você precisa, ela é a mesma política que eu tenho aqui, olha. Deixa eu abrir para vocês verem. Você consegue lá no Git essa informação, tá pessoal? Então, em JSON, é só isso daqui. É só um create image. Depois que você cria a imagem, sucesso. Então, beleza. Essa é a permissão que eu tenho. Então eu vou assinar essa role no meu servidor. Caso contrário, ele vai falhar. Ou melhor, vamos deixar falhar para ver o que acontece. Então tá bom. Deixa eu voltar lá, porque eu quero deixar falhar agora. O primeiro passo que a gente precisa, como a gente vai executar uma imagem, criação de uma imagem, a gente precisa falar de quem a gente vai criar. Então dentro do servidor, eu pego primeiro de tudo a informação do metadata. O metadata, eu já falei em outros momentos aqui no canal. Esse metadata dentro do servidor, ele tem informação dos dados do servidor, mas não todos. Mas alguns dados, como security group, user data, não tem de tag, tá? Inclusive eu falo de tag em outro momento. Mas ele tem qualquer role, enfim. Ele tem bastante informação que você consegue, pelo menos, endereçar alguma coisa dentro do servidor. Não muita. Mas ela te ajuda, pelo menos, qual que é o Instance ID. Se você tem esse ID, você consegue usar o AWS CLI para executar todas as ações. Então primeiro de tudo é esperado, né? Que eu tenho o CLI instalado. Então eu já tenho ele instalado aqui, mas se eu não tivesse, é só executar o AWS CLI install. Então já tem, como eu falei. Deixa eu limpar a minha tela. Beleza. Aqui, galera, eu tenho uma região. Não necessariamente todo mundo que está usando o servidor, ele vai saber que depois que instala, tem que executar uma AWS Configure e colocar a região aqui dentro. Tá vendo? É por isso que eu prefiro pegar a região através desse comando. Então ele já mostra qual que é a região. Dessa forma eu passo essa região como parâmetro. Tá vendo? Aqui, olha, dentro desse comando ele tem um momento que eu falo a região. Eu prefiro fazer isso para evitar que dê um problema na hora da execução do script. Aqui também, pessoal, você pode optar da forma como você quiser. Inclusive você consegue editar o seu script para ser um input de uma pessoa que ela escreve isso daí. Então qual que é o image description? Qual que é o image name? Aqui você consegue colocar essas duas informações. E depois que ela coloca... Essas duas informações é o que vai aparecer na console. Então toda imagem tem uma descrição e um nome. E é por isso que eu gerei aqui uma descrição qualquer. Como auto-backup executado dentro do servidor. E o image name vai ser o host name e a data que esse backup foi executado. Depois vem o comando que é o aws-clay de criar imagem. Então é aws-ec2 que nós vamos executar dentro do serviço de EC2. Create image. Agora vem os parâmetros. Primeiro, name. Qual que é o name? Vai ser esse daqui que a gente selecionou. Qual que é a description? Que a gente colocou. A região. É aquela que a gente colocou. Porque EC2 se roda em uma região. Qual que é o instance ID? É aquela instance ID que eu peguei lá em cima. E depois qual que é se ele vai rebutar ou não. Por padrão, galera. AMI, quando você gera, ele rebuta. Então se você vier mesmo na console gráfica. E clicar em Actions. E Instance Settings. Não é Instance. É Image. Create Image. No Reboot. Olha só aqui. No Reboot. Você tem que selecionar essa opção para não rebutar o seu servidor. Caso contrário, galera. Ele pode... Ele vai rebutar o seu servidor. Então o que você faz. Vem aqui através da sua linha de comando. Isso garante que vai ser um No Reboot. Ou você mantém Reboot. Que é só fazer isso. Reboot. Então beleza. Vou deixar No Reboot. Enfim. Só isso daí. Agora eu vou abrir aqui. Vou criar um script. Vai ser script. Vou criar até dentro do meu bin. Create AMI. Essa aí. Coloca o meu script. Ponto barra. Create. Ah. Faltou uma coisa, né? Preciso dar comando de execução. CHmod mais X. Deixa eu limpar a tela. Executei. Funcionou. Vamos ver. Mesmo fora do diretório. Eu não estou dentro do barra vinha. Ele vai executar. Olha só o que aconteceu. Por pouco não funciona. Que funciona, né? Ele deu o erro de permissão. Você não está autorizado a performar isso daí. Então galera. O que eu preciso fazer é. Eu preciso vir aqui em EC2. Selecionar no servidor. E anexar a role que eu disse que vocês têm que criar. Então. E anexar a role. Ela se chama AMI. Aqui. Create AMI from EC2. Beleza. Vamos ver se já funciona. Ó. Já retornou até qual que é o instance aí. O. Image ID. Então se eu voltar aqui. E procurar por AMI. Olha só o que eu tenho aqui dentro de AMI. Eu já tenho criando. Um backup. Uma imagem desse meu servidor naquele momento. Isso quer dizer que eu posso ir em frente. Executar um patch. Executar uma ação dentro do meu servidor. Que ele vai funcionar. E se eu precisar restaurar depois o backup. Eu consigo restaurar. Tá bom galera? Claro que né. Ali está em pending. Antes de você. Começar a destruir o servidor. Apesar de eu ter visto assim. Acho que nunca vi um problema desse né. De um backup falhar durante a execução. Mas é bom evitar né. Se está em pending. Pode acontecer muita coisa né pessoal. Então por que não esperar um pouquinho o backup terminar. Então termina. Depois sim você taca fogo no servidor. Então é isso aí que eu tinha para mostrar. Não esqueça de olhar lá no git. Não esqueça de curtir esse vídeo. Se você curtiu. E se inscrever no canal. Que eu estou postando muitas dicas. Sobre AWS Cli. AWS no geral. E muitas outras coisas. Tá bom galera? É isso aí que eu tinha para falar. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.